O que tem preocupado os últimos dias os condutores de veículos, a população de uma forma geral, é alteração no valor do combustível. Aqui no município de Rolim de Moura, por exemplo, já chegou a R$ 6,48 o litro da gasolina. É algo que deixou os motoristas preocupados com a situação. A gente vai conversar com o Lucas, que é frentista aqui no posto, e vai falar um pouco mais desse valor que vem subindo constantemente. Lucas é um valor que vem subindo, e aí que vem deixando tanto vocês quanto do posto, quanto quem é motorista, que precisa abastecer os veículos praticamente todos os dias. Ele oscila muito, entendeu? E querendo ou não, causa uma certa preocupação para tanta gente como é revendedor, para quanto o consumidor que precisa dela para trabalho. Quando a gente compra na distribuidora lá em Porto Velho, a gente repassa o valor que foi lá, entendeu? Agora, esse mês já teve um reajuste, mês de outubro, mas no final de setembro também já teve um reajuste. Agora, outro novamente. A porcentagem que alterou o valor do combustível? Então, a porcentagem, elas por elas, vai dar em torno, se você for analisar, dá em torno de uns 20%, porque teve uma alta final de setembro e agora, se eu não me engano, teve, na verdade, teve três altas. Uma final de setembro, uma no começo do mês de outubro e agora, essa semana passada, que teve a alteração de preço, que é onde o combustível foi a 6,48%. Já há uma suspeita que ele possa subir ainda mais dentro do mês de outubro? Sim, provavelmente. Creio eu que até o final desse mês já tem uma alta novamente, ou uma baixa, né? Agora, Lucas, esse valor, na verdade, você falou que quando vocês pegam o combustível aqui na distribuidora, que fica no Porto Velho, né? Esse valor, eles também já pegam um pouco mais alto lá na refinaria, porque, para poder passar esse valor para vocês? Sim, ele pega o valor do ICMS federal, entendeu? Só que, como todo mundo sabe, o ICMS do estado é bem mais caro que o federal. Então, querendo ou não, esse preço que a gente revende, é o... tanto você pega o imposto, é do estado, entendeu? Você pode ver que tem estados que o combustível é mais caro, mais barato, entendeu? Então, varia de estado para estado, entendeu? Aqui hoje, mais ou menos, a gente sabe que tem o imposto do governo estadual quanto do governo federal. Tem a noção de quanto hoje vai para o governo federal, que fica para o estado? Rapaz, vai em torno de uns 17% a 20% para o estadual e uns 5%, 7% para o federal. Uma diferença muito grande. Muito grande. Portanto, você pode ver uma venda de 100 reais, você vai pagar aí para o imposto federal, você vai pagar em torno de 10 reais e para o imposto estadual, você vai pagar em torno de 30, 40 reais.